Fala Ilustre, tudo bem? Eu sou Francis de Cristo do Evolução Diária e eu estou aqui para responder uma pergunta de um querido Ilustre que está sempre presente aqui nos vídeos do Evolução Diária que é o Will Oliveira e ele me perguntou o seguinte quando eu estou em ambientes externos, assim, eu estou com o meu sketchbook e ele perguntou isso não só de mim, mas é claro de outros artistas que ele vê que fazem estudos, fazem desenhos ao ar livre ele perguntou o seguinte cara, como que vocês fazem exatamente, vocês esboçam, vocês vão direto para a arte final quanto tempo leva, você vai até a finalização, você só faz um esboço como que acontece essa coisa de você desenhar ao ar livre desenhar pessoas que estão paradas no ponto de ônibus ou pessoas que estão num restaurante, numa praça e coisas desse tipo então meu querido Will, eu te respondo e respondo a todo mundo que tem essa dúvida também depende, olha que resposta linda mas eu vou explicar o porquê depende depende primeiro de quanto tempo você vai ter para desenhar, para você ficar ali naquela posição quanto tempo o teu alvo de estudo a pessoa ou a coisa que você está desenhando vai ficar ali provavelmente você não tenha essa informação mas geralmente a pessoa fica por pouco tempo numa mesma posição ou às vezes não para numa mesma posição então é o seguinte por exemplo, se você está num ponto de ônibus e tem uma pessoa muito interessante por causa da roupa dela por causa do biotipo dela o interessante é você tentar fazer o mais rápido possível uma coisa muito simplificada, muito resumida mas para gravar ali no teu sketchbook aquela referência porque às vezes você pode retomar aquilo e redesenhar depois só o fato de você colocar em poucas linhas ali aquela pessoa aquela coisa que está parada ali que você está representando já vai ajudar a tua memória a lembrar das características mais facilmente do que se você simplesmente não desenhar nada e tentar trazer da memória às vezes você até esquece que viu aquela pessoa e quando você olha aquele estudo rápido que você fez no teu sketchbook de qualquer jeito que você tenha feito mas só de olhar para aquele sketchbook você já resgata da tua memória já resgata do teu subconsciente as informações mais detalhadas às vezes não tão detalhadas mas consegue ter um resumo um pouco mais claro do que se você não anotasse nada então uma das formas de você conseguir lembrar e desenhar mais profundamente aquela pessoa ou aquela coisa que você está observando ali ao vivo é você tentar resumir o máximo agora se você está num local onde por exemplo você está vendo um tipo de árvore diferente uma coisa que vai ficar ali estagnada vai ficar parada ali uma casa, alguma coisa e se você tem um tempo de parar ali é claro, daí você pode dedicar às vezes até algumas horas dependendo de quanto você consegue ficar naquele espaço por exemplo a última vez que eu fiz um sketch de uma árvore um estudo de uma árvore eu sentei estava na casa da minha sogra sentei ali puxando a cervejinha bonitinho do lado a cá estava ali o Raul estava ali estava todo mundo ali tranquilo era um domingão de sol fiquei ali sentado umas duas horas fazendo uma aquarela de um pinheiro que eu vi ali na casa do vizinho então ali eu tive uma oportunidade de fazer um estudo mais elaborado de ver a luz e sombra entender como que estavam sendo os formatos como que estava sendo a iluminação daquele objeto como um todo então tem essas duas formas se você tem a possibilidade de você estar parado e aquele objeto não sair dali você pode fazer estudos mais longos se você tiver o tempo necessário agora se você não tem o tempo necessário o sketch rápido já vale para você resgatar da sua memória aquela referência e talvez poder desenhar depois ou apenas treinar esse teu olhar de desenhar as coisas rápido e isso vai te ajudar também na criação depois de fazer sketches cada vez mais rápidos e mais assertivos beleza? espero que tenha respondido a sua pergunta meu querido amigo Will e de quem mais tem esse tipo de pergunta de como se faz sketches ao ar livre estudos e desenhos ao ar livre beleza? deixe a sua joiada bonita nesse vídeo se você gostou dessa dica fique ligado que todo dia tem um vídeo novo aqui no canal da evolução diária também inscreva-se nesse canal lindezo do papai e da mamãe também a Ká que está ali sentadinha no lado do farofa agora só esperando terminar esse vídeo olha aqui ó vou deixar de dar até uma apresentada aqui a casinha sentadinha aqui o farofa ali só curtindo depois de ter passeado bastante e ter feito as suas necessidades beleza? até amanhã meu querido ilustre a gente se vê eu espero que você continue a sua evolução diária e se você quiser baixar um livro muito interessante de como fazer criações como tirar ideias da cabeça e colocar no papel vou deixar um card aqui em cima do nosso ebook da cópia a criação beleza? até amanhã e continue com a sua evolução diária tchau tchau yeah 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 rodando rodando rodando